Ao longo de toda a sua jornada, o Luffy já derrotou diversos inimigos em busca do seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Muitos desses inimigos voltaram e outros ainda não. Mas a pergunta que fica é, o que aconteceu com todos os inimigos do Luffy depois que eles foram derrotados? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos ver o que aconteceu com todos os inimigos do Luffy depois que eles foram derrotados. Muitos voltaram, outros ainda não e ainda podem voltar. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas a gente tem vários outros vídeos falando sobre One Piece aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir esses outros vídeos é só assistir esse aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. A primeira inimiga do Luffy comum pirata foi a Alvida. Ela acabou sendo derrotada facilmente e depois voltou de uma forma totalmente diferente, após comer a Sube-Sube-Nomi. Atualmente ela faz parte do bando do Bug e pode até ser considerada uma comandante de Yonkou. O próximo foi o Morgan Mond Machado. Ele acabou sendo derrotado facilmente pelo Luffy e pelo Zoro, quando o Zoro finalmente decidiu entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. O que acontece após a sua derrota é que ele foi escoltado pelo navio do Gar, mas acabou fugindo ao usar o El Mepo como refém. Após isso não se sabe o que aconteceu com ele, está navegando aí pelos mares e não apareceu mais. O Bug acabou sendo derrotado pelo Luffy quando teve várias partes do seu corpo roubadas pela Nami, e acabou sendo mandado para longe por uma bazuca do Luffy. O que aconteceu depois disso foi que ele sempre perseguiu os Mugiwaras em busca de vingança, e até ajudou o Luffy diversas vezes. Acabou se tornando um Shichibukai, e atualmente se tornou Yonkou, ao ter Crocodile e Mihawk como seus comandantes. Isso é que é dar um up na vida, mas atualmente ele é um Yonkou. O Don Krieger acabou sendo derrotado pelo Luffy lá no Baratie. Após isso ele foi salvo pelo Ginn, que prometeu que um dia eles iriam voltar mais uma vez. De lá pra cá nunca mais apareceram, e não sabemos como eles estão hoje em dia. Warlong foi o inimigo mais forte que o Luffy enfrentou lá no Stiblu. Ele acabou dando muito trabalho na batalha entre eles, e quase matou o Luffy afogado, mas no final acabou sendo derrotado também. O que aconteceu depois disso é que ele muito provavelmente foi preso e levado pra Impel Down mais uma vez, mas não temos confirmação disso. Esperava que ele também aparecesse ou pudesse aparecer quando o Luffy invadiu a prisão, mas acabou que ele nem deu as caras. O Luffy também enfrentou e derrotou o Mr. Tree lá em Little Garden. Depois disso ele acabou sendo preso pela Marinha junto com os outros membros da Baroque Works, mas conseguiu fugir com a ajuda do Bunshan. Quando os dois tentaram resgatar os remanescentes da organização, acabaram sendo presos e foram levados pra Impel Down. Lá ele se aliu com o Buggy e juntos eles vieram trilhando um caminho até que o Buggy se tornou um dos Yonkous. Agora nós até podemos considerá-lo como um comandante de Yonkou também. O Crocodile teve sua derrota durante o Arco de Alabastro, quando ele tentou dar um golpe de Estado ao instigar uma guerra civil no país. Mas o que ele não contava era que seria derrotado pelo Luffy e preso em Impel Down. O que aconteceu depois foi que ele acabou fugindo da prisão com o grupo do Luffy, lutou na Guerra de Marineford e cresceu no submundo do Novo Mundo como um agente muito importante. Atualmente ele teve a ideia da Cross Guilty, mas acabou sendo reduzido a um mero comandante de Yonkou, quando o Buggy ficou em maior destaque no cartaz, onde mostrava ele, o Buggy e o Mihawk. Mas era pra ele, ou era ele, quem queria ser o novo Yonkou. O Bellamy foi outro que acabou sendo derrotado pelo Luffy, ou melhor, foi massacrado pelo Luffy. Depois da sua primeira derrota ele continuou trabalhando pro Doflamingo, até quase ser morto por ele mesmo lá em Dresros. E ainda foi obrigado a lutar com o Luffy. Após a sua derrota, ele deixou o mundo da pirataria pra trabalhar como artesão, projetando e criando o Jolly Rogers que não se rasbe. O Deus Enel acabou sendo derrotado pelo Luffy quando descobriu que existia um tipo de material que era imune a todos os seus ataques elétricos. Com o plano de ir pra o Verst infinito, ele acabou sendo derrotado, mas ainda assim manteve o curso da sua viagem. O que aconteceu depois foi que ele chegou à Lua. Lá ele encontrou diversos robozinhos que passaram a lhe seguir após tomarem uma descarga elétrica absurda. Ele ainda derrota vários piratas espaciais e descobre todo um novo mundo tecnológico dentro da Lua, que até parece ter sido feito exatamente pra ele. Com esse novo exército de minis soldados, ainda não sabemos ou não temos menção de quando ele vai voltar pra história, mas eu aposto que vai ser logo logo. O Blue End acabou sendo o primeiro da CP9 a ser derrotado pelos Mugiwares. Essa derrota veio quando ele foi enfrentar o Luffy sozinho. Mas dessa vez, todas as técnicas do Luffy evoluíram por completo, e ele acabou sendo derrotado facilmente pelo Luffy no Gear 2nd. Depois dessa derrota, vários membros da CP9 acabaram sendo realocados pra CP0. No filme Red, o Blue End é dito como fazendo parte da Super Bowl, ou ainda fazendo parte dessa organização. Mas ainda não foi confirmado que ele é da CP0, mas a gente pode imaginar que sim, porque Robloot e Kako agora fazem parte da CP0. Depois dele, veio Robloot. Esse aqui apoiou muito na sua batalha final contra o Luffy. Ele sofreu inúmeros ataques no Gear 2nd e 3rd, até que foi derrotado no final. Após o arco, a antiga CP9 foi caçada pela marinha e teve que revidar, prometendo voltar algum dia. Até que eles foram recrutados pela CP0, principalmente por Robloot. Seu destino final foi entrar pra esse grupo e atualmente ser humilhado pelo Luffy no Gear 5. Inclusive, eu já resumi toda essa batalha entre eles que aconteceu agora, no mangá, no link que eu vou deixar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Em Thriller Bark, o Luffy acabou tendo que enfrentar o Moria e todas as suas Mil Sombras. Depois de uma batalha extremamente difícil e do Luffy ter ido muito além dos seus limites, o Moria acabou sendo derrotado e liberando todas as Mil Sombras pra seus respectivos donos. Depois disso, ele continuou como Shichibukai e lutou na Guerra de Mariné Forte, mas acabou sofrendo uma tentativa de assassinato e, no final, fugiu. Atualmente, ele apareceu lá em Rachinoso, a ilha base do Barba Negra. Ele foi atrás do Absalom, mas só pra descobrir que ele já estava morto. Atualmente, não se sabe o que aconteceu com ele, se conseguiu fugir da ilha ou se acabou morrendo também. Mas o mais provável é que ele tenha sido obrigado a entrar pro bando do Barba Negra, ou então, era morte na Sé. O próximo é o Magela. Ele foi um dos inimigos mais fortes que o Luffy já enfrentou e que, no final, nem conseguiu derrotá-lo. Seu poder era tão apelão que todos tiveram que fugir às pressas de Impel Down, senão morreriam. Ao final do arc, ele acabou tendo que enfrentar o bando do Titty mais uma vez, só que agora com todos eles preparados e com antídotos pro seu veneno. No final, ele foi derrotado e gravemente ferido. O que aconteceu depois foi que ele deixou o posto de diretor-chefe de Impel Down e agora é só um vice-diretor da prisão. O Rody Jones foi outro inimigo que também deu bastante trabalho pro Luffy, mas só pela situação em que a batalha aconteceu. Primeiro que, sem seus esteroides, ele nem seria um desafio pro Luffy, já que foi derrotado facilmente pelo Zoro embaixo d'água. Mas também porque a batalha estava acontecendo no fundo do mar contra um usuário de Akuma no Mi. Após ser derrotado pelo Luffy, ele acabou sendo preso pela guarda-real do rei no Ryugu, e muito provavelmente vai ficar por lá pelo resto da vida. Mas o pior de tudo é que os esteroides cobraram o seu preço pela força que eles deram, E não só Rody Jones, como todos os seus companheiros, perderam toda a sua vitalidade. Todos eles se tornaram velhos, decréptos, e vão ficar assim até o fim das suas vidas. O Caesar acabou sendo derrotado pelo Luffy lá em Punk Hazard, quando sua captura era essencial pro plano do Lau contra o Doflaminco. No mangá, o Luffy venceu de maneira relativamente fácil, diferente do anime, que fez o Caesar dar um trabalhinho pro Luffy. Eu fiz até um vídeo comentando sobre essas diferenças do mangá pro anime, e se você quiser assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. O que aconteceu depois disso é que ele acabou sendo levado pra Dresurosa, depois pra Holy Cake, e recentemente, acabou fugindo com os irmãos do Sanji até a Germa 66. Depois de se reencontrar com o Jat, eles começaram uma batalha feroz, que está durando até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Em Holy Cake, o Luffy acabou derrotando seu primeiro comandante de Yonkou. Em sua batalha contra o Cracker, ele acabou usando sua forma Tankman, e o comandante foi mandado voando por quilômetros de distância, o que resultou em sua derrota e desaparecimento do resto do ar. Com acontecimentos recentes, ele acabou se recuperando dessa derrota, e já foi lutar contra o Alkyd para proteger a Purim, o que resultou em sua derrota sendo completamente congelado. Ele pode até morrer se não tiver todo aquele gelo derretido, e ainda não foi capaz de proteger a Purim. Depois disso, o Luffy acabou lutando contra a Big Mom, mesmo que ela não fosse seu inimigo principal naquele momento, já que ele nem tinha nível para lutar contra ela. Acabou que no fim do arco, ele teve que fugir, e a Big Mom foi até o País de Wano atrás dele. O que aconteceu depois foi que ela acabou sendo derrotada pelo Lau e pelo Kid com seus poderes despertos. Ao final do arco, seu destino final foi ficar de molho no magma no subsolo do País de Wano. Agora, se isso resultou em sua morte, não sabemos, já que ainda não foi confirmado pelo Oda. Mas pelas palavras da Purim, a Big Mom está morta. Depois da Big Mom, vem o Katakuri. Contra ele, o Luffy apanhou, mas apanhou muito até conseguir vencer no final. Para isso, ele teve que despertar seu haki da observação avançado, e assim conseguiu se igualar ao nível do Katakuri. Usando seu Gear Force Snakeman, ele acabou derrotando o Katakuri, que no final ainda caiu de costas para confirmar a vitória do Luffy. O que aconteceu com ele depois disso, não se sabe ao certo. A certeza é que ele continua vivo, e ficou no arquipélago da Big Mom para protegê-lo enquanto ela estava fora. Mas também está cotado para assumir o bando caso seja confirmado que ela realmente morreu. Para fechar esse vídeo, nós temos o Kaido. Ele é um monstro que teve que lutar contra inúmeros inimigos até ser derrotado. Para a gente ter uma ideia, o Luffy foi derrotado quatro vezes antes de vencer. E o Luffy era o inimigo mais forte de todos que estavam lutando contra o Kaido. Só depois do Luffy despertar em Nika, e usar o seu despertar uma segunda vez, que o Kaido finalmente foi derrotado. O golpe final do Luffy foi tão poderoso que o Kaido atravessou todo o subsolo do Pai-Juan, até chegar ao mesmo bolsão de magma que a Big Mom estava. Assim como ela, não sabemos se o Kaido realmente morreu. Se sim, podemos considerar que o Luffy matou seu primeiro inimigo, mesmo que indiretamente. Mas ainda não é certeza se o Kaido realmente morreu. Mas, é o mais provável que tenha acontecido. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual foi o pior e o melhor destino para cada um dos inimigos do Luffy. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre o One Piece aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo aqui na tela final desse vídeo. Então, assistam. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!